Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje não tem facecam, não tem espectralizer, não tem nem mesmo o personagem lá de anime, esqueci o nome agora, o VTuber, simplesmente meia-voz e um gameplay de fundo, a la canal de opinião, porque hoje eu vou falar de um assunto, eu tô de pijama, não quero gravar com facecam, não quero gravar com nada, mas eu vou falar de um assunto que me deu vontade de falar esses dias aqui no canal, eu não sabia se eu falava isso no meu canal primário ou em algum canal secundário, mas eu acredito que isso daí seja um assunto que seja interessante falar no meu canal primário. Eu não sabia realmente já faz, acredito que duas semanas, uma semana, até duas semanas, que eu não gravo nada pro meu canal principal, em termos de vídeo mesmo, porque em termos de live, a live já tinha, já havia lives gravadas, né, há menos tempo que isso, não sei se é, 12 dias se não me engano, quase duas semanas também, mas faz tempo que eu não tenho nenhuma atividade no meu canal principal, certo? E hoje eu vou contar uma história, eu não sou muito bom em contar histórias, eu sou melhor em explicar conceitos teóricos do que contar histórias, apesar de gostar de ouvir boas histórias, então eu vou contar, em certa medida, a minha história. No YouTube, não a minha história completa, se é que vocês estavam esperando, né? A minha jornada no YouTube, ela é uma jornada que começou desde muito tempo atrás, começou quando eu tinha cerca de 12 a 13 anos, entre os 12 e 13 anos, e ela começou com uma amiga minha, que gostava de fazer já vídeos pro YouTube, o YouTube ele ainda era muito incipiente, eu não sei desde quando o YouTube existe, mas já conheço o YouTube desde suas interfaces mais primórdias, desde a época que usava até Adobe Flash Player, né, desde os primeiros anos do YouTube, mas se eu não me engano o YouTube vem desde 2000 e 2006, mais ou menos, de 2005, 2006, né? E a minha jornada produzindo conteúdo pro YouTube começou em cerca, pra valer mesmo, começou cerca de 2009, tá certo? Essa minha amiga, ela já tinha feito alguns vídeos pro YouTube, eu já aparecia até em um vídeo dela lá no comecinho, passando muita vergonha alheia, extremamente, como que eu posso dizer, já mostrando a minha ansiedade, a minha doideira, né, que eu tinha naquela época, talvez eu fosse um pouco hiperativo, digamos assim, mas eu comecei a gravar vídeos pro YouTube mesmo, eu, pessoalmente, comecei a gravar vídeos pro YouTube, desde zoeiras com amigos meus da época da escola, mas seriamente mesmo, com um projeto de que eu realmente queria crescer no YouTube, não me tornar o que se tornou hoje profissão influencer, mas na época, eu queria ter um canal de games no YouTube, mas o motivo pelo qual eu queria ter um canal de games no YouTube não foi inspirado em Monark, Inverno Extreme, coisas do tipo, na verdade, a minha inspiração veio do fato que eu sempre gostava de detonados, né, detonados de vídeo, de jogos, enfim, e um cara que eu assistia muito na época, é o Coen Games, que hoje, aliás, qual que é o atual canal do Coen hoje em dia, mano, eu sou inscrito na maioria dos canais dele, acho que é René Rock Games e ele faz mais stream hoje em dia, né, é, tá como o Nehok Games mesmo, tá fazendo gameplay de Jujutsu Kaisen, aliás, o anime da temporada, eu ainda não assisti Jujutsu Kaisen, eu assisti uma meia dúzia de lutas, ele fez do novo Prince of Persia, ele é um cara que ele adora Prince of Persia, também, mas ele é mais fã do Castlevania, mas esse Prince of Persia novo me parece que tá um pouco diferente, e tá fazendo Super Mario RPG também, que é um jogo das antigas, se não me engano é do N64, I don't know. Mas enfim, cara, ele é um cara que ficou conhecido na época do Play 2 pelos detonados que ele fazia dos jogos de Play 2, Red Dead Redemption, Shadow of the Colossus, inclusive eu comecei a acompanhar o Coen pelo detonado de Shadow of the Colossus, ele era muito inspirado no Além da Lenda e no Elite PR Walkthroughs, que era um canal conjunto de detonadistas, guarda essa fórmula, né, de canal conjunto de detonadistas. E esses canais, eles faziam gameplays de console usando as placas de captura, na época do AV usavam a Easy Cap, né, que era a placa de captura pra assinar o AV o AV, e posteriormente surgiram as placas de vídeo OverMedia, que eram aquelas placas de vídeo mais caras, placas de vídeo não, perdão, placas de captura mais caras, que serviam pra capturar os principais consoles com uma qualidade mais aceitável pro HDMI. Hoje nós temos, assim, placas de captura HDMI do tamanho de pen... que parecem pen drives, do tamanho de pen drives, né, que são placas de captura relativamente bem mais baratas do que eram até mesmo na época, né, até se a gente considerar a deflação dos valores da época, basicamente. Então, eram placas de captura muito caras que dificilmente as pessoas tinham acesso. E eu, como eu não trabalhava, não podia fazer loucura financeira e nem nada, eu não tinha um computador muito potente, meu computador não tinha nem placa de vídeo. Eu fui comprar minha primeira placa de vídeo e eu comecei a trabalhar, né, então, até os consoles, nunca tive console de última geração, então eu sempre joguei jogos mais antigos, né, peguei a geração do Play 2 já no comecinho do Play 3, peguei o Play 3 já no começo do Play 4, e o Play 4 eu ainda peguei um pouco antes do Play 5, que eu consegui fazer um rolo com um amigo. Mas eu não tinha o acesso à tecnologia mais de ponta, né, então eu comecei a fazer vídeos de gameplay baseados em jogos mais leves, tanto de jogos flashes, emuladores de jogos antigos, gravação de TV. O primeiro detonado, entre aspas, que eu fiz para a internet foi um detonado de Crash of Titans, eu tinha lá em torno dos meus 12, 13 anos, né, em 2009, e a minha voz era extremamente fina na época. E eu comecei a fazer esses detonados e, mano, a minha vida sempre se voltou em torno de videogame, sempre foi o meu primário interesse, a primeira coisa que eu sempre gostei de fazer foi jogar videogame. Meu hobby, né, meu principal hobby sempre foi os games e eu não pensava em nada na vida além de jogar videogame. E isso, mesmo sendo uma criança, de certa forma também era problemático, mas em parte porque o sistema de ensino também, na minha experiência, ele foi bastante frustrante. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo da história de um aluno relapso e das minhas dificuldades no ensino fundamental. E realmente tem interesse de estudar muito por esse estudo engessado, né, que você simplesmente tem que absorver as coisas que os professores falam como verdade e só porque eles têm uma cosmovisão marxista você automaticamente já está tendo uma visão crítica. Mas a sua visão crítica é simplesmente repetir um monte de ladainha que você nem reflete, você nem sabe o fundamento só porque isso vai cair no Enem ou porque, sei lá, porque o sistema de ensino te obriga a memorizar as coisas dessa forma. E de modo que nas avaliações você não é incentivado realmente a olhar várias escolas de pensamento e várias visões diferentes sobre economia, sociedade, filosofia, mas você simplesmente tem que tomar como verdade uma determinada cosmovisão. Ao invés de simplesmente ter questões sobre como que aquela cosmovisão fala sobre um determinado fenômeno e outra também trata sobre esse mesmo determinado fenômeno, não. Você tem que assumir como uma verdade aquela determinada cosmovisão e o que é mais irônico de tudo é que ela é uma cosmovisão relativista e ela sendo relativista ela ainda quer ser dona da verdade, o que é algo no mínimo curioso, né, pra nós dizermos. O sistema de ensino foi algo que me frustrou bastante na vida intelectual, mesmo eu sendo um cara que quando eu estava no ensino fundamental, no ensino fundamental mais básico, né, antes do ginásio, eu gostava de ler, eu já tinha alguma aptidão pra, alguma facilidade em aritmética, mas depois eu acabei capengando em matemática e em outras matérias, simplesmente porque eu não dormia adequadamente, isso era um grande problema na minha jornada de estudos, e também porque me surgiu um certo desinteresse pela escola, justamente pela forma que o ensino me era passado, de uma maneira muito utilitarista, e eu não aprendi a gostar dos estudos naquela época, só fui aprender a gostar dos estudos posteriormente, e daí que eu percebi que eu realmente tinha um chamado intelectual. Então, o meu primário interesse eram os games, eu realmente não estava nem aí com a escola, não estava nem aí pra uma série de discussões, até mesmo discussões políticas e econômicas, eu as abordava de maneira muito superficial, e depois eu percebi que política em geral é simplesmente a casa do doxa, e algo que não poderia estar mais longe da episteme, do conhecimento, das pessoas terem fundamento das coisas que elas estão falando, elas simplesmente falam que elas gostam da ciência, elas simplesmente falam que elas têm uma determinada série de opiniões, um pacote de opiniões que elas não sabem fundamento, que elas não sabem defender, e que se você começa a questionar, essas pessoas elas ficam muito nervosas em relação aos seus questionamentos, assim como os sofistas ficavam com Platão, não é mesmo? E com Sócrates. Então, eu percebi que realmente o estudo, pra mim, pelo menos da maneira que ele me foi apresentado, ele não me apetecia tanto quanto me apetece hoje, certo? Que eu realmente aprendi a pensar conceitos, a pensar discussões, a olhar os fundamentos, olhar as discussões acerca dos fundamentos, e ver que muitas pessoas defendem coisas que elas mal sabem defender propriamente, né? Mas naquela época, eu não me preocupava com nada disso. Então, eu tava me preocupando com uma coisa que até hoje eu gosto muito, e que às vezes acaba, se eu dedicar tempo demais a isso, acaba sendo um distrativo, até perigoso, pros meus outros afazeres, que é o videogame. Então, é realmente uma questão de, como diria Aristóteles, você achar a justa medida, até mesmo na organização do seu tempo. E essa é uma tarefa que você vai ter muito mais facilidade quando você coloca as coisas no papel e passa a organizá-las, por mais chato que seja, seguir uma rotina. E naquela época, eu comecei a gravar uns detonados baseados em gravação de celular. Meu computador era muito limitado, mas posteriormente, quando eu ganhei o meu Core 2 Duo sem placa de vídeo, eu comecei a gravar até vídeos de level up, comecei a gravar vídeos de, principalmente de emulação de Playstation 1, com 2 GB de memória RAM, mas eu já comecei a conseguir emular o Playstation 1. E nesse ramo da emulação, eu passei a muito frequentemente jogar jogos antigos, né? E isso acabou se tornando um pouco o cerne do meu canal, né? Eu tinha GTA 3 pirata, para computador craqueado. Eu lembro que da primeira vez que eu baixei GTA 3, ele tinha, sei lá, meio giga, ele tinha 500 mega, sei lá. 500 mega? Nem isso. Acho que muito menos que 500 mega. tinha 100 mega. Eu não vou me recordar, mas era... Em termos de hoje, era pouquíssimo armazenamento. Acho que 500 giga era o meu HD da L. Então ele era bem menos. Devia ter cerca de 100 mega, sei lá. E eu lembro que demorou 5 horas para baixar, porque a minha internet era simplesmente muito ruim. Então, mas eu baixei o GTA 3 e eu jogava o GTA 3 também nesse canal, fazia tipo um detonado, entre aspas, de GTA 3. Esse canal era baseado na Coen Games e o nome era inspirado na The Duck Games, só que chamava The Portale Games, certo? Que era uma referência ao nome do meu prédio, basicamente. Certo? E... Bem, nessa época, eu comecei a fazer detonados de jogos aleatórios e muitos eram playtrubs com o nome de detonado. Mas outros realmente pegavam todos os itens, ensinavam todos os macetes, tudo mais. E o... A The Portale Games, ela foi o meu primeiro canal. Ela foi um canal que durou muito tempo, cuja conta hoje é o Economista Gameplay, né? Mas que eu deletei todos os vídeos à época, né? Os vídeos da época, melhor dizendo. Esses vídeos, eles, infelizmente, não têm backup. Nem com a Oi e Back Machine, afinal era um canal muito pequeno, tinha poucas visualizações e tal. Mas... Posteriormente, uns anos depois, eu tive a ideia de, com os amigos meus, criar um canal de detonado em conjunto, parecido com a Elite BR Walktubes. E esse canal era o Bond do Papaco. Que eu vou colocar o link aqui na descrição, porque eu resolvi reativar e... Só finalizar alguns projetos lá. E quem sabe, dependendo de como a gente reaproveitar esse canal, ele possa ter alguma utilidade futura, mas... Via de regra, canal de retro games, canal de jogatina, focado em jogatina de maneira geral, ainda é o Economista Gameplay. Mas, se vocês tiverem interesse em ver a minha adolescência, né, e o meu ensino médio na produção de vídeos do YouTube, naquela época eu já havia criado o canal que hoje é o Economista Mental Head, que era o chamado Devil Slayer, que era pra ser um canal que, primeiro, eu ia começar com Minecraft pra atrair público, depois eu pensei em fazer gameplays de jogos mais avançados, depois virou um canal de gameplays de Doom 2016 online, basicamente, que eram os únicos vídeos que eu fazia pra internet, que eu gravava com o NVIDIA Shadowplay, né, hoje o NVIDIA Share. E esse canal foi evoluindo dessa forma. Paralelamente a isso, nós tínhamos o Bondi do Papaco, que era esse canal conjunto, com os dois amigos, e esse canal a gente teve a ideia de gravar gameplays de diversos jogos, desde jogos das antigas, até se a gente tivesse realmente o hardware futuramente, jogos mais novos, né. Essa era a ideia, mas a gente não tinha hardware, a gente não tinha dinheiro, todos éramos estudantes do ensino médio, não trabalhávamos, e, enfim, o canal simplesmente ficou focado em retro games, basicamente, e o canal durou um ano, e cada um meio que foi pra um lado, as nossas amizades, a gente continuou tendo um carinho, né, de amigo e tal, não sei o que, carinho de amigo é meio complicado, né, mas, assim, uma lembrança boa dessa época, mas meio que cada um seguiu pra um lado, né, era eu, o Gaudio, o Links e o Gustavo Molina, o Gustavo Molina foi o que menos durou no canal, ele foi o primeiro a dropar os projetos dele, mas eu, o Links e o Gaudio, nós demos continuidade àquele canal por aproximadamente mais um ano, né, então mais um ano o canal teve prosseguimento, e depois que o Gaudio e o Links pararam de gravar vídeos, eu também havia parado, e depois eu upei mais algumas coisas, upei uns gameplays de Left 4 Dead que eu fiz com um amigo da faculdade, eu upei até uma vez que eu fui na BGS com esse amigo, eu fiz uma ediçãozinha legalzinha, gravei mais ou menos uns momentos divertidos da BGS de 2015, gravei a primeira gameplay de Boom 2016, gravei um pouco de Strider 2014, que era um jogo que eu jogava no Playstation 3, mas não tinha como gravar, e depois que eu tive a minha primeira placa de vídeo, eu finalmente pude rodar esse jogo pra gravar ele no PC, mas o bonde do papaco lentamente foi morrendo, até um dia em que eu resolvi terminar com uma chave de ouro, e não simplesmente sumir a atividade do bonde, e eu comecei a gravar, gravei na verdade de uma vez, um playthrough de Strider, não, de Sky Blazer, né, esse playthrough de Sky Blazer, ele foi basicamente o encerramento do bonde do papaco, até que 10 anos depois, exatamente 10 anos depois da, não 10 anos depois de eu parar as atividades com chave de ouro, mas 10 anos depois do meu projeto parado de Mega Man X5 naquele canal, que foi parado justamente porque eu havia perdido todos os arquivos de gravações que eu tinha do jogo, inclusive de pegando todos os itens, que me deixou extremamente frustrado de recomeçar do zero, fazendo com que eu postergasse, né, a continuação daquele detonado por muitos anos, eu resolvi continuar o gameplay de Mega Man X5, como que eu ouvi que as gravações estavam ruins, o áudio do jogo estava mais alto que o áudio da minha, que o áudio da minha, da minha voz, eu resolvi recomeçar do zero, como uma playtrug mesmo, né, sem muito compromisso com pegar todos os itens. E eu gravei, então, no bonde do papaco, mais um vídeo, nossa, eu sou muito ruim mesmo em Ghostrunner, só fazendo um comentário paralelo aqui, porque eu estou vendo essas gravações de gameplay, primeira vez que eu joguei esse jogo, e eu adorei esse jogo, mas ao mesmo tempo eu sou muito ruim nesse jogo, cara, é impressionante como eu ainda estou apanhando para aprender a jogar, cara. Mas, enfim, e aí o bonde do papaco basicamente retornou, né, como essa premissa aí de finalizar o que eu comecei, né, há 10 anos atrás. Mas o que aconteceu posteriormente ao bonde do papaco? Bom, eu tinha esse canal Devils Lair, que como eu disse, rodava paralelamente, fazia muitos gameplays de Doom, até que eventualmente eu percebi que eu era um completo descompromissado e vagabundo na minha faculdade de ciência da computação, e tive uma chance de ir para a área que eu sempre quis ir, que era economia, basicamente. Eu fiz um acordo com o meu pai, não foi em uma das melhores universidades, mas foi na universidade que o meu pai me formou, meu pai se formou, e lá eu pude ter acesso à bibliografia, pude ter acesso a algumas aulas, outras eu estudei por universidades gringas, como o MIT, que eu basicamente aprendi economia com o MIT, eu vi aulas da USP sobre economia monetária, que tem disponível no YouTube, apesar de ser um pouco desatualizado, o professor até morreu, inclusive, lendo livros, e eu fui me desenvolvendo com base no autodidatismo, até que eu li um livro chamado A Vida Intelectual, de Anton Sertilanges, um monge, um frate dominicano, da mesma ordem de São Tomás de Aquino. E esse livro mudou completamente a minha relação com os estudos, completamente. Foi aí que eu descobri a educação clássica, descobri como a filosofia abordava as questões essenciais da humanidade, e a aquisição de conhecimento, não é mesmo? E ao longo desse processo, eu criei um canal do YouTube, eu já era amigo do Enredo, a gente já fazia algumas lives juntos, e eu criei um canal do YouTube, criei não, né? Peguei o antigo Devil Slayer, e comecei a publicar aulas de microeconomia, que eu queria ajudar um amigo meu da faculdade a estudar microeconomia, utilizando slides do Manqueo em PDF. Daí surgiu o canal de quem vos fala, o Metaonomics, que foi organicamente crescendo, depois fazendo React, etc. Até que eu me tornei realmente um canal focado em estudo de economia e vindo intelectual. E todo esse processo, bom, vocês já sabem, está presente aqui nesse canal. E essas linearidades, que ao mesmo tempo não existe uma cronologia definida, porque tudo estava meio que misturado, porque tinha vários projetos, vários canais, etc. Essa cronologia se misturou justamente porque muitas dessas coisas foram acontecendo de certa forma simultaneamente, certo? Então, essas coisas foram evoluindo organicamente. Lógico, o Economista Metalhead também foi um nome que surgiu organicamente, como a piada que eu havia feito no Twitter, com o fato de eu ser metaleiro, economista e tudo mais, o estudante de economia à época, hoje economista. e veja, essa brincadeira foi se tornando um canal que ainda tinha aquelas edições que focavam em colocar música, um monte de coisas mirabolantes, para um canal de um cara que simplesmente abre a câmera, fala e, eventualmente, se necessário, eu faço alguma edição. Mas isso, perceba que isso foi um progresso, tipo, falar com o público na frente da câmera ou na frente de um microfone, que seja, não é um negócio que veio naturalmente do dia para a noite, mas foi um processo durante anos, desde falar muito mal na frente da câmera, a desaprender a falar com o público no YouTube, a compartilhar o meu conhecimento de uma maneira, de uma maneira boa, até a qualidade do canal Devilslayer, do canal Economista Metalhead, propriamente, ela foi melhorando com o passar do tempo. Se você olhar os vídeos de micro, você vai ver que o áudio, a imagem, todas essas coisas, elas não estão tão 100%, entende? Mas essas coisas, elas vão evoluindo com o tempo. E o mesmo vale com a minha escrita. A minha escrita no Medium me permitiu fazer uma boa monografia desenvolvida naturalmente, de maneira muito mais rápida que a dos meus colegas, entendeu? Então, essas coisas, você constrói com o tempo. Você acha que eu tenho facilidade hoje, mas isso foi um progresso orgânico. E ainda está acontecendo esse progresso. Até na qualidade dos vídeos, está acontecendo esse progresso. Então, não pense em fazer o vídeo perfeito, fazer o canal perfeito, ser o cara mais foda do mundo de dia pra noite. Mas entenda que tudo na vida, assim como na musculação, é uma questão de progressão. E é isso. Essa é a minha curta história de como eu me desenvolvi no YouTube até o atual momento. Espero que vocês tenham gostado. se tiverem alguma pergunta, vá para a sessão dos comentários. E é isso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker. Estarei orando por sua conversão. Forte abraço. Tchau.